Vigilante da Nino do Cando, mais um Cando Vlogs. É o Cando Ho Ho Ho! Olá pessoal! Olha, apresentando o remoto aí, ganhador de sorteio, é nóis! É isso aí! Esse é um board reach Obvio que ele vai errar Olha isso Aí galera O presente que o papai noel me deu foi esse daqui Esse é um board reach E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ho, ho, ho!